Olá, meus amores, meus pequenos, vamos dar início a mais um dia de aula com a Tia Elizabeth. Hoje iremos iniciar com matemática, com o tema Quanto custa? Sabemos que tudo que vestimos, comemos, é pago. Vale um valor, uma quantia em real, em espécie. Um carro, uma casa, tudo isso é comprado com dinheiro. Até mesmo a construção que a gente vai fazer, a gente precisa ter dinheiro, a gente precisa ter o real para poder pagar os materiais da construção, o pedreiro, ou até mesmo a casa pronta, não é isso? Até o passeio que a gente vai fazer com a papai e a mamãe para ir à praia, para lanchar, a gente precisa ter uma certa quantia, seja para o combustível, seja para o alimento que vamos consumir na praia ou na lanchonete, não é verdade? Então, a Tia vai trazer para vocês a trilha pedagógica, onde o conteúdo é o Sistema Monetário Brasileiro, mas nós vamos estar vendo aí o real, a moeda. Iremos realizar a atividade do manual do aluno das páginas 10 e 11, e os objetivos dessa aula é identificar cédulas e moedas do nosso sistema monetário, utilizando vocabulário específico, compor quantias com cédulas e moedas, realizar operações matemáticas envolvendo o sistema monetário. Aqui eu vou deixar para vocês aí um vídeo, junto com a trilha pedagógica, muito, muito, muito interessante, é um vídeo que vai falar sobre todo o sistema monetário de uma forma bem criativa para vocês. Peço para que assistam e prestem bastante, bastante atenção, tá bom? Vamos lá, Sistema Monetário Brasileiro, a moeda brasileira, aqui atrás aí para vocês tanto a moeda quanto a espécie, e aí vocês vão estar contemplando a moeda de 5 centavos, de 10 centavos, de 25 centavos, 50 centavos e 1 real, tá? Todas elas vão estar mostrando a frente e o verso, ok? E aí também tem as cédulas de 2 reais, 5 reais, 10 reais, 20 reais, 50 reais e 100 reais. Hoje o nosso Brasil já circula também a cédula de 200 reais, tá? Em outro momento a gente vai estar mostrando aqui para vocês. Vamos lá para o nosso manual do aluno, página 10. Quanto custa? Depois de algumas brincadeiras no parque, as crianças resolveram tomar um lanche. E aí você vai poder contemplar a barraquinha, né? De lanchoneca, lanchonete legal. Nessa lanchonete tem uma plaquinha com os valores, tá? O pastel 5 reais, o doce 2, o suco 4, a água 3 reais, o cachorro quente 6 reais. Para que eles possam consumir qualquer produto na lanchonete, é preciso ter dinheiro. O dinheiro brasileiro é chamado de real. Disse aí nossa amiga Anitta, tá? Lembrando que o dinheiro existe em forma de cédulas e moedas, que é o que vocês puderam contemplar agora há pouco. Quando será que cada criança gastou na lanchonete? E aí vem, né, a primeira questão. Para descobrir, vá até as páginas 41 e 43 e recorte as cédulas e moedas. Utilize-as em cada uma das situações a seguir. O que você vai fazer? Vai recortar as cédulas e as moedas que estão, né, ilustradas, desenhadas lá na página 41 e 43. Questão de letra A. Primeiro, saiba quanto cada um deles tem em sua carteira. E aí a nossa amiga Anitta, 10 reais. O nosso amigo Ita, 14 reais. E a Emília, 16 reais, né? 10, 14, 16. Vamos para a página 11. Qual deles tem mais dinheiro e quem tem menos? E aí você vai escrever o nome do coleguinha que tem mais dinheiro e o coleguinha que tem menos. Letra B. Com as cédulas e moedas que você recortou, forme cada uma das quantias de Emília, Ita e Anitta e coloque sobre sua carteira escolar. Confirme com seu professor se você acertou. E aí você vai colocar numa mesa, tá? Num espaço que você tem aí em sua residência e vai tirar uma foto e mostrar para a tia lá no grupo junto com as suas atividades, tá? Não esqueça. Letra C. Compara a sua forma de compor as quantias com a de um colega. Vocês fizeram igual. Isso aí vocês também vão poder estar vendo, tá? Na nossa aulinha do Meet de hoje e também lá no nosso grupo através das fotos que serão enviadas. Letra D. Agora veja o que cada criança comprou para lanchar. E aí Anitta comprou o cachorro-quente e um suco, o nosso amigo um pastel e uma água e Emília um docinho, um suco e um cachorro-quente. Letra A. Quanto Anitta gastou em reais? E aí você vai estar fazendo a soma do que ela comprou. Como essa quantia pode ser formada? E aí você vai colocar ao lado, tá bom? É 10, é 12, é 15? Você vai colocar ao lado da questão. Se Emília tinha 10 reais, sobrou algum dinheiro? E aí sim ou não? Quanto Ita gastou? Como essa quantia pode ser formada? Se Ita tinha 14 reais, sobrou algum dinheiro? Se sim, quanto? E aí, feita a tarefinha, tira uma foto e posta lá no grupo, tá? Terminada a tarefinha, não esquece. Teremos o nosso momento, o nosso encontro hoje no Meet, que vai estar resolvendo essas situações com vocês, tá bom? Por hoje é só. Beijinho no coração e até a próxima aula.